A parte mais esperada desse podcast, vamos falar sobre um dos filmes mais aguardados de 2021. É hora de falar sobre Arm of the Dead, o filmão de zumbi de Zack Snyder para Netflix. Nossa! Agora, eu quero começar falando uma coisa. Como a galera é chata, né, velho? Todo mundo metendo o pau no filme, as pessoas querem ver o filme, quer pegar um filme de zumbi e achar que é filme. Cara, filme de zumbi é pra ser ruim, é pra ser zoado, é pra ser divertido. Só que assim, o Zack Snyder realmente, ele é muito megalomaníaco. Ele é muito megalomaníaco e ao mesmo tempo ele caga pra regras de dramaturgia que é complicado você cagar. Quando você mostra uma arma de Tchekov e você não usa arma de Tchekov, você fala, Ê, caralho, que porra é essa? Quando você apresenta uma personagem que foi resgatada e simplesmente some com ela no final, Ê, pô, sabe? Tem umas coisinhas que realmente incomodam. Mas a galera tem que entender que o Zack Snyder é megalomaníaco. Esse filme não é a conclusão dessa história. Os caras tem plano já de fazer mais um filme, de fazer animação, de fazer série, sabe? Isso aqui é pra ser uma puta franquia. Então, quando... Alessão, eu quero saber o que você achou quando você viu que tem zumbi robô, por exemplo. Cara, é... Zumbi robô, zumbi ninja, zumbi grávido, zumbi tigre. Cara, esse tipo de coisa, esse conglomerado de coisas, tá no rol de coisas que eu adorei do filme. Isso aí pra mim, ok. Zumbi inteligente, zumbi que forma comunidade hippie. Zumbi parkour. Zumbi paralisado, zumbi parkour. Zumbi sonando. Isso tudo, pra mim, eu tô achando legal. As coisas que eu não gostei desse filme é a historinha que ele quis dar, aquele lado emocional da relação pai e filha. Era aquilo que ele não precisava fazer. É esse lado que o Zack Snyder pecou. Tinha que ter nada daquilo, cara. Entra lá, forma um grupo de gente canalha que tá atrás do dinheiro, entra ali, vai morrendo um a um e acabou. Cara, não dá, sabe, pra ter... Agora vamos, no meio do zumbi vai cair uma bomba atômica na porra, agora eu vou decidir reataca a minha filha. Isso aí é Família Mitchell, é outro filme, já foi. Pai com filha já foi, Netflix. Agora vamos botar pra quebrar. Eu quero um tigrão mordendo o pescoço e arrancando a cabeça das pessoas. Caralho, a cena do tigre foi muito foda, cara. Foi muito foda. Foi muito foda. Não, realmente, é... Mas assim, é isso. Eu falei com a Lezinha, né, Michel? Tipo, a gente começou a conversar um pouquinho o que você achou, o que você não achou. Tá curioso pra eu saber a opinião dele. E aí ele falou, o que você achou? Eu falei, cara, o filme é uma puta de uma bosta. Mas é uma bosta tão divertida. O filme é bom. O filme é horroroso. O filme é horroroso. Mas é um filme que você assiste pra se divertir. Esse é o puro entretenimento lixo. Tipo, você não pode se apegar. Porque é isso. Tipo, o zumbi tá lá no 28º andar do prédio gigantesco da porra de Las Vegas. O cara decola de helicóptero. O zumbi já tá no cavalo, na frente do helicóptero, chegando no outro prédio. Que a filha saiu da gaiola, passou por toda a horda de zumbi, subiu sei lá quantos andares e achou a amiga. Tipo, isso daí você tem que desconsiderar. Você não pode ficar fazendo matemática de quantos apartamentos tinha até ela chegar. Esquece isso, esquece. Se divirta. Porque é isso. É muito incoerente tudo no filme. Mas é um filme bagaceiro. O Alezão falou. E eu diferente de você, Alezinho. Eu adorei o clipe do começo. Cara, eu queria ver aquilo. Então, o Ale falou isso. Ah, eu quero ver A Queda de Las Vegas. A Queda de Las Vegas é da hora. É, cara. Eu queria ver. Esse era o filme que eu queria ver. Mas vai ser uma animação. Eles vão contar A Queda de Las Vegas em forma de animação. Você tá sabendo disso? Não, cara. Olha. Pô, isso ia ser muito legal, cara. Porra. O que você pega, você tem a Las Vegas, o pessoal jogando, você entrando ali, destruindo. Porque como é que pode ter ficado tão destruído naquele jeito, né? Tem que ter passado anos pra ter ficado tão destruído naquele jeito. Um dia resolveu. Rapidinho. Um dia resolveu. Rapidinho já era.